Hi guys, my name is Lojani Patek and this is Lojani of the School. Well, let's go! Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um caça-palabras usando caixa de ovo, cola, marcador, papel e tesoura. Somente esses materiais, super fácil e super simples e vamos precisar também de elástico, desse jeitinho aqui, esses elásticos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é recortar vários círculos nesse papel branco e depois colar aqui com as letrinhas. Então, let's go! Bom pessoal, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Ficando desse jeitinho Super fácil e super simples Então quais foram as palavrinhas que a gente aprendeu hoje? Lemon, que é limão Grape, que é uva Apple, que é maçã E pra finalizar tę, que é Per, que é pera... E pra finalizar, a gente pode... Bem fácil e bem simples eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar conosco nas redes sociais O link está aqui na descrição See you later, bye bye! Obrigado.